Então vamos para a nossa receita. Eu vou passar os ingredientes primeiro do frango. 6 sobrecoxas sem pele, 4 cebolas picadas em cubos pequenos, óleo ou azeite, suficiente para cobrir o fundo da panela, 3 colheres de sopa de vinagre, 1,5 colher de sopa de sal, pimenta do reino a gosto, orégano, páprica defumada e mostarda em pó a gosto, 2 dentes de alho, meio maço de cebolinha picada e água quanto basta para cobrir o frango. Pronto, podemos. Vamos lá? Vamos. Eu vou começar aqui pelo frango e é muito importante a gente temperar o frango antes, deixar ele marinando pelo menos uma hora antes. Uma hora. Pelo menos, né? Eu gosto às vezes até de deixar de um dia para o outro, para os temperos se incorporarem bastante. E o pulo do gato da receita é bastante cebola. Então a gente vai começar caramelizando essa cebola, tá? A gente coloca um pouquinho de óleo aqui para cobrir o fundo da panela e colocar a cebola. Vamos deixar esse óleo esquentar um pouquinho. E a cebola a gente corta ela bem pequenininha assim, né, Fê? Pequenininha, porque depois essa cebola ela vai compor a redução, né? Então se a gente corta a cebola muito grande, depois fica feio aqueles pedaços de cebola, né? Não fica uma textura legal. Quando está pequenininha assim, ela praticamente desmancha. Aí aqui tem um segredinho que eu gosto de fazer, que é colocar sal. Toda vez que eu vou refogar a cebola, assim, que eu quero que ela solte o líquido dela, eu coloco um pouquinho de sal. O sal faz com que a água saia da cebola, né, e ajude a caramelizar ela com a própria água. Muita gente coloca açúcar, achando que para ficar marronzinho precisa. Não precisa, o próprio açúcar da cebola vai caramelizando ela. Que legal, então não preciso colocar o açúcar. Não precisa. Só que aqui é um exercício de paciência, porque a cebola demora para caramelizar. Então, porque como a gente não tem muito tempo, eu já trouxe uma cebola para mostrar para vocês qual é o ponto que ela tem que estar. E a gente tem que ficar mexendo, Fê? Tem. De vez em quando vem aqui, dá uma mexidinha, confere como está, porque senão o fundo queima mais rápido que a parte de cima, então legal ir mexendo. Quanto tempo? Uns 20 minutos, mais ou menos, né? Uns 20 minutos, mais ou menos, tá? Mas é um preparo que você tem que estar ali por perto. É assim, a Biane, que a gente quer a cebola. Sabe quando você estiver fritando lá, você vai falar assim, acho que tá bom. Fica mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aquela, é quase ó, queimadinho, queimadinho mesmo, assim, caramelizado bem intenso. E a gente tem que tomar cuidado para não passar disso também, porque ela amarga, não amarga ou não? Amarga. Ela é diferente do alho, né? O alho, assim, amarga muito mais. A cebola, ela aguenta essa caramelização sem soltar o amargo, mas temos que tomar cuidado sim, é uma linha muito tempo. Se fritou um pouquinho a mais ali, já saiu, né? Exatamente. Boa. Então, a nossa cebola vai ficar aqui, a gente já vai pular para essa que tá pronta. Aí o segundo passo é a gente colocar a sobrecoxa para fritar nessa cebola, tá? Eu gosto de colocar ela aqui com a... E já coloca aí, não precisa colocar água, não precisa colocar nada, né Fê? Por enquanto não. A gente vai fritar bem essa sobrecoxa aqui. Eu tô fazendo com a sobrecoxa, mas dá para fazer com qualquer parte do frango que você quiser, tá bom? É... E agora o processo é um processo de... Mais uma vez... Não é difícil fazer esse preparo. É só a tensão, né? E tempo, né? E esperar. Então aqui, eu vou até aumentar um pouquinho esse fogo. É... Para ele começar a fritar mais rápido. Mas aqui também, o que a gente quer? Que o frango, ele vá se incorporando com a cebola, vai ganhando um bronzeadinho, né? Porque cozinhar ele vai. Vai ficar uns 40 minutos aqui, a carne vai se soltar do osso. Mas é mais bonito se ele estiver mais douradinho, né? Ah, é? Então é esse momento que eu quero que esse frango fique aqui fritando na cebola. Ah, delícia, tá tão cheiroso já. O cheiro da cebola caramelizada, ele é demais, né? Nossa, muito gostoso. Vai dando água na boca. Gostei. Aí, então, fica provavelmente uns 40 minutos. É, aqui a gente vai começar a fritar. Aham. Quando é dos dois lados. E aí, você vai perceber que vai dar aquele pegadinho, a pegadinha no fundo da panela. Sei, tipo, e vai grudar. É. E tudo bem. Porque isso vai ajudar a gente também a construir sabor. Legal. Aí, quando esse frango já estiver bem douradinho dos dois lados, você vai jogar um pouquinho de água e aí vai soltar todo esse fundo que ficou na panela. Aí, você já vai ver que tem quase um molhinho pronto ali. Aham. Só que depois a gente vai acrescentar água até cobrir e vai deixar esse frango com a panela semi-tampada. Vai deixar ele cozinhando aí por uns 40 minutos até chegar na textura do molho que a gente quer que daqui a pouco eu vou mostrar pra você. Boa. Gostei. Muito bom. Fácil, né? Eu já vou. Muito fácil. Eu vou passar os ingredientes do purê pra gente ir fazendo e depois a gente termina o nosso frango. Purê de batata com alho poró, que também é cheiroso. Seis batatas grandes, um litro de leite, sal a gosto, meia xícara de chá de manteiga e duas colheres de sopa de alho poró. Pronto. Fê. Então, enquanto... Eu gostaria de ter muito tempo pra ir mostrando pra vocês como é que esse frango é. Mas eu quero que vocês acreditem em mim. Vai fritando bastante esse frango, tá? Tá. E aí, tá grudando, coloca um pouquinho de água, tá grudando. É aquele pingue seca tradicional, que essa é uma técnica super brasileira, não sei se você já ouviu falar, né? É, pingue seca. É, o pingue seca. Isso é brasileiro, né? Brasileiríssimo. Então a gente vai fazendo essa técnica do pingue seca, depois completa com água, tá? Talvez a gente não tenha tempo de mostrar como o frango vai ficar aqui e depois eu vou mostrar o ponto que a gente quer nesse daqui que já tá prontinho. Tá. Enquanto a gente tá nesse processo, a gente já começa a fazer o purê. O purê. Vamos lá. Fê, o que que tem de diferente nesse purê? Porque purê... É purê. É purê. Né? Uhum. O diferente desse purê é que eu cozinho ele no próprio leite. Ah, já vai no próprio leite. No próprio leite. Uhum. Então isso traz uma textura muito legal pro purê, porque aí você não... A batata ela absorve água, né? Uhum. Então pra um purê mais lisinho, com uma consistência mais perfeita, eu gosto de usar o leite, né? É uma opção. Ah, não tenho leite, não quero... Enfim, usa água, não tem problema nenhum. E depois, é... Aí, e o alho poró eu coloco junto com o leite pra cozinhar a batata. Ah. O alho poró vai deixando ali o aroma dele, né? Depois, eu espremo tudo junto no espremedor de batata, tá? Legal. Que é o que a gente já tem aqui. Eu reservei o leite que a gente usou no cozimento pra dar o ponto no purê agora com esse leite. Então a gente não vai desperdiçar nada. Legal. Tá bom? Aí o processo do purê, desse ponto... Opa! Lembrando que esse que tá aí na panela, ela cozinhou no leite e já colocou o alho poró junto. Isso. É o que a gente fala assim, já temperou a batata, né? Tá com sal, não? É isso. É o leite e o alho poró. Exatamente. Ok. Tá sentindo o cheiro do tranguinho pintando? Nossa, tá muito cheiroso. Muito, muito cheiroso. Eu vou adicionando o leite aos poucos. E aí na panela não precisa colocar nada, né, Fê? Não? Uma manteiga, um azeite, não precisa nada. Ah, não. A manteiga vai aqui, ó. Ah, tá. A gente vai acertar o sal dela. A Lini vai pegar o sal pra mim. Obrigada. E aí eu gosto de usar o fuê pra gente ir incorporando a manteiga no fuê. Só vou trocar de boca que a gente vai queimar essa... A Lini diminuiu aqui pra mim essa boca. Enquanto isso eu vou deixar um fogo mais médio aqui. Isso, obrigada. Boa. Vai virando. Olha aqui o frango como ele começa a pegar uma corzinha. A gente consegue ver. Já dá pra ver a... Ai, que legal. E não tenha medo desse queimadinho da cebola. Nossa, tá muito cheiroso. Quando você virou ficou mais cheiroso ainda. Bom. Aí a gente coloca o leite aqui no purê pra ele dar uma amolecida, né? Fica uma textura mais lisinha. Já vou colocar um pouquinho de sal. E aí é a hora que a gente vai incorporar a manteiga aos poucos. Eu não coloco a manteiga antes. Não. Não. Porque qual que é o papel da manteiga no purê? Além de deixar mais gostoso, porque manteiga deixa tudo mais gostoso. É emulsionar o purê. Então quando a gente coloca uma gordura e movimenta e faz esses movimentos, a gente cria uma emulsão. Então por isso que o ideal é... Não precisa ter um fuê, né? Eu gosto de usar o fuê. Pode ser com uma... Mas o importante é a gente ter movimento e ir adicionando a manteiga. Hum, boa. De preferência a manteiga gelada, né? E vai fazendo esse movimento. Porque às vezes a gente tem essa coisa da manteiga de colocar antes. E você coloca a manteiga, depois você coloca o purê, entendeu? Pra mexer. Não. Faz isso primeiro. Na gastronomia tudo tem uma razão em ser, né? Por isso que a gente fala do binômio execução e bons ingredientes. Se você tem um bom ingrediente e não sabe executar bem... Não vai sair. Não adianta. E vice-versa. Então se você tem um bom ingrediente e entende a razão pela qual você está usando esses ingredientes dessa forma e como usá-los, aí o resultado é sempre mais interessante. Por isso que fala, nossa, é único esse negócio aqui. Nunca comeu igual. E tem a sequência certinha de você fazer. E a mão esquerda no purê, ela é super importante, porque a gente lembra que eu falei que eu quero movimento? Aham. Então nada de ficar aqui assim, não. Segura na panela lá. Olha que legal que ela está fazendo. Muito bom. Chacoalha. E aí vai. Tem aquele famoso purê que é o aligô de dois queijos? Aham. Sabe? Nossa, é frenética, assim. Tem que ir mexendo sem parar. Que demais. Gostei. E não tenha medo da manteiga. E... Bom, o purê está praticamente pronto aqui. Aham. Então a gente sempre deixa o sal, experimenta por último sempre. Para não deixar de mais, né? Para não deixar de mais nem de menos. E o purê está pronto. Ótimo. Tá? Agora eu quero mostrar para vocês como é que está... O franguinho. Como é que está o frango. Olha a cor. Esse molho por si só, ele já é muito saboroso, né? Agora, está vendo que o frango já está bem moreninho. Bem moreninho. Do jeito que a gente queria. Agora, é só completar com água. É. Deixa eu pegar água aqui. Só completar com água suficiente para cobrir o fundo... Para cobrir o frango. O frango. Tá? Esse ponto está perfeito. É nessa hora, viu minha gente? Ele já está ali marronzinho. Você já está com vontade de comer o seu frango. Aí você fala, espera mais um pouco. É uma pena que ele ainda precisa cozinhar e ficar macio. Porque senão dá para comer mesmo. E aí, agora... 40 minutinhos. 40 minutinhos. Ou pega um garfo, abre assim, tenta separar. A carne tem que sair fácil. Tem que estar quase... Escorregar ali no garfo. Exatamente. Não desmanchando, mas tem que estar... Se tiver dura, porque tem que deixar um pouquinho mais. E também, a gente vai ver que o molho vai ficando espesso. Vai ficando mais grossinho, mais engrossado. É. E eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um aqui. Que lindão. É só isso ali, né Fê? Só isso. A gente só vai tampar a panela. Deixar a panela, deixar a semi-aberta e esquecer. Boa. Aí, o que a gente vai ter? Ele parece até uma carne de panela, quando a gente olha de longe. Exato, parece, né? Aham. Ó, é isso que a gente quer. Deixa eu desligar aqui. Nossa, gente, mas tá bonito demais isso. Ó, pensa nesse... Nesse caldinho aqui, ó. Que a gente vai colocar... Eu vou montar o prato para você. Por favor. Por favor. E aí você vai me dizer se eu tenho razão. Porque o cheiro pelo cheiro já merece, viu minha gente? Porque tá demais de cheiroso, Fê. E aí, a gente vai deixar um prato bonito aqui. Porque é para você, né? Fica uma dica de empratamento. O purê por baixo. Uma dica, assim, para empratar, é a gente nunca colocar muita comida, sabe, no prato? É, né? Eu também acho mais elegante a gente repetir. Mas comer de pouquinho do que você pôr aquele tantão e não aguentar. Exatamente. Aí, escolhe uma parte do frango. Vou trazer aqui. Se atrapalha essa panela aqui, posso deixar? A gente coloca o frango num cantinho aqui. Que bonito. Que cheiro. Vou pegar uma colher. Eu só precisava de uma colher para o molhinho. Pego para o molhinho. Mas esqueci de uma coisa. Quando a gente terminou o frango, cebolinha. Bastante cebolinha, tá? No seu ali vai ficar faltando cebolinha, mas... A gente pega ali no molhinho, tá ótimo. É verdade. Vou misturar aqui com o molhinho, você vai sentir. Mistura. Para pegar o molhinho, posso pegar com essa? Acho que vou pegar. Tá. E aí, assim, quanto mais molhinho a gente conseguir deixar no fundo da panela, mais a gente consegue servir todo mundo com bastante molho. Ai, que delícia. O cheiro está demais. Os meninos estão até quietinhos aqui. Dá um silêncio estranho, né? Fica aquele silêncio. A gente vem com o molhinho aqui por cima. Tavares fica só conversando comigo lá da câmera, né, Tavares? Deixa o molhinho cair por cima. Vou caprichar aqui para você. Ai, que perfume. E aí, eu trouxe uma mini rúcula. Só preciso... Ah, tá aqui, ó. Tá parecendo cozinha de casa mesmo, que você vai... Você vai pegando. Vai pegando. Tem um negocinho ali. Que gracinha. Isso daqui é broto de rúcula. Então, além dela trazer uma refrescância para o prato, né? Trazer essa acidez que a rúcula tem também, que combina muito aqui. Ainda a gente consegue deixar um prato mais bonitão, né? Um verdinho sempre bem-vindo. Que gracinha essa mini rúcula. Que lindo, hein? E aqui tá... Eu vou para um momento especial, Fê. Vou experimentar. Espero que você goste. Meu melhor lado é esse. Meu melhor lado, né, gente? Que prato lindo, Fê. Meu Deus, que frango é esse? Uau! Olha. Sai. Faltando, né? Uhum. Cheiroso. Demais. Com molhinho e purê. Hum! Hum! Que delícia! Arrasou? Nossa Senhora! Só um pedacinho. Só vou falar uma coisa para vocês. Derrete na boca o franguinho. Esse molho de cebola... Ah, Bia, não gosto de cebola. Não tem nada a ver. O gosto dele é sobrenatural. Hum! Hum! Oba! Maracanã, pra Fê. Esse purê de alho poró, ele fica no finalzinho, quando você termina de comer, você sente o gostinho do alho poró. É bem suave, né? Muito suave. É uma lembrança dele. É uma lembrança. Muito suave, muito cremoso, mas consistente, não fica molinho. Eu comeria assim, é lógico, o frango todo, mas se sobrar, você pega o molho e mistura no purê e continua comendo. Ah, minha gente, o quê? Se sobrar molho, dá uma chuchadinha com o pãozinho e tá tudo certo. Tá ótimo, molhou ali, ó, você não vai perder nada, nada. Fê? Muito bom. Tchau. Tchau.